Aqui as pipas, quem quiser já soltar pipa, pipa, a Maria Fernandes aqui da rua Paz e Barros, continuação da Brescia, aqui na Moca, é muita variedade de coisa, muito brinquedo, aqui chega, acabou, eu tô pra lá, aqui é o mês do corredor, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que me interessa lá, pô, mas é gostoso andar aqui dentro, sabia? Olha, muito chique andar aqui dentro, olha, é muito bom, olha a variedade, olha os doces, olha os torrônio, olha, eu gosto de torrônio, gente, esse torrônio aqui é uma delícia, ele é durinho, mas olha, pensa que não tem gostoso pra comer, vamos mastigá-lo, olha quanta variedade de doces, talvez tem bala, vamos ver a bala, não soube, eu não vou colocar bala no meu carro, olha gente, ó, variedade, aqui as fitas, aqui o negócio de escola, escola, pode jogar caneta também, aqui é só canetas, ó, só canetas, ó, aqui é só lápis, na verdade aqui é pra quem estuda, né, que não é o nosso caso, ó, pra casa já viu, né, tudo limpeza, lava-roupa, ó, cabides, ó, aqui é só lanternas, ó, velas, pré-sobara, aqui é multi, lava-roupa, meu, que variedade grande que tem aqui, esse é o Mário Fernandinho aqui da rua Pai de Barros, continuação da rua Bressa, na Moca, olha, 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 olha que saco do outro lado, Aqui já é por limpeza Olha Essa é por limpeza aqui Ó Aqui já vi Olha Aqui só copos Ó Chico, vou embora Vamos embora aqui Senão eu vou levar a loja inteira Muita variedade Muita, muita, muita Olha aqui Aquele Tempinho Alho, cebola Ó R$8 Chega Vou pegar o portão de saída Vou embora daqui Muita variedade Olha que espelhos Quem quer se ver É isso aí Olha a grande variedade É meu Tô literalmente um comprador Aqui também elasticity Abre-me Olha a grande variedade Próximo Abre-me 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 Abre-me